Botafogo muito favorito, né? Com toda a humildade do mundo, mas é muito favorito. Favorito, favorito, porque é muita coisa entre o campo. Botafogo hoje é o melhor time que o São Paulo, é o melhor time que a maior parte, ou todos, né? Melhor que todos os times aí do futebol brasileiro em termos de atuação. São Paulo tem muita história na competição, um time muito forte, um clube muito grande também, como o Botafogo é muito grande. Mas falando de futebol mesmo, o que resolve dentro de campo, o Botafogo é sem dúvida favorito. Sem medo nenhum também, sem soberba, é o futebol. Hoje o Botafogo joga muita bola, o São Paulo teve problemas com o Atlético Mineiro na Copa do Brasil, não fez gol no confronto, perdeu em casa 1x0, empatou fora, muito mal. Contra o Nacional, nas oitavas da Libertadores, lá no Uruguai, foram 14 finalizações do Nacional contra duas do São Paulo. Aí em casa o São Paulo é um time melhor, resolveu também. E o Botafogo vem evoluindo, vem com essas trocas também excelentes. Do meio pra frente o Botafogo não tem posição fixa. Se você analisar os dois gols contra o Corinthians, muita movimentação, a Almada começa a jogada no primeiro gol, lá no campo defensivo, e tá lá pra fazer, pra desequilibrar com os dribles também no campo de ataque. Dar o passo pro Savarino e culminando no gol do Luiz Henrique. E o Botafogo eliminou aí, como vocês veem, um time fortíssimo, né? Um time que chegou a quatro semifinais seguidas, que é o Palmeiras. O Botafogo jogou muito bem e conseguiu passar. Então é sim o favorito. Não quer dizer que vá passar ou que vá ser campeão, mas tem muitas possibilidades. Estádio cheio hoje, festa belíssima, mosaico, dupla face de novo, como teve contra o Palmeiras. Vai ter hoje também no estádio de Milton Santos. Então essa união torcida, time, faz a diferença realmente. O Botafogo tem tudo pra vencer e vencer bem hoje o São Paulo. Eu também acho que o Botafogo tem tudo pra vencer. Lógico, o jogo é decidido dentro de campo, mas Fernandão, o Botafogo tem uma coisa que pra mim é o principal calcanhar de Aquiles, perdão, do São Paulo. O São Paulo é inconstante, o Fabiano trouxe aqui os números. Foi muito mal lá contra o Nacional, foi bem aqui. Na Copa do Brasil foi muito mal contra o Atlético Mineiro. No Brasileiro oscila, são partidas boas, partidas juízes. Eu acabo acompanhando bastante, porque o São Paulo também é patrocinado pela Superbet, então tem sempre ativações, eu costumo estar perto observando, né? Inclusive os meninos, o Alê e o Glauco, que são influencers de São Paulo, estão aqui pro Rock in Rio também. Lá pra cobrir o nosso super estande da Superbet. E o Botafogo é o contrário, é um time constante. Muda no mudo padrão. Substitui, performance mantém. Olha pro banco, tem opção. E opção de nome e que entrega. Porque tem uns times aí que a gente conhece bem, que às vezes tem uns caras que são medalhões, mas não estão funcionando. Então, o cenário, apesar do Botafogo decidir no Morumbi, tem que se respeitar o time cascudo e tradicional que o São Paulo é, são três libertadores, mas o cenário é muito propício pra uma classificação do Botafogo. GV, mesmo você não ter me dado boa tarde, seu maior educado, boa tarde pra você. Eu já te abracei, já te beijei, escutei essas histórias. Boa tarde com esse povo de casa. Você viu o exame do Jag, que tá malhando agora. Você é muito maior educado. Quanto é a história da sua tica em um troféu. Mas na qual modalidade que ela ganhou? Aí eu não posso falar, eu vi. Vamos falar sobre o jogo. GV, eu acho que o Arthur, ele conseguiu com relação ao Botafogo uma coisa que era muito difícil, até pelo histórico recente desse clube maravilhoso que a gente tem aqui no Rio de Janeiro, que é assumir o protagonismo, a responsabilidade de ser favorito. E o Arthur conseguiu fazer com que o Botafogo assumisse esse protagonismo muito na forma de jogar, no comportamento que o Botafogo tem dentro do campo. É muito interessante que ele conseguiu fazer com que os jogadores acostumados a jogar em uma faixa de campo tivessem um pouco mais de versatilidade e conseguissem produzir até mais do que estavam acostumados antes. Acho que até os caras se surpreenderam com o que poderiam fazer. O Arthur tá conseguindo tirar de alguns jogadores um quê a mais do que eles achavam que poderiam fazer. Um desses caras é o Luiz Henrique, o próprio Savarino, que mesmo no Atlético Mineiro, na seleção venezuelana, eu não tinha visto jogar o que tem jogado no Botafogo. E por que isso? Porque ele consegue fazer uma coisa que é muito importante quando tem um jogador bom. Sabe o que é, GV? Gol. Aproximar os caras. Quando você joga no modelo posicional em que você não tem muita liberdade para se movimentar... O que é modelo posicional? Posicional é que os caras... Não vem com um negócio de teoria, não. Tá bom. Quando ele coloca os caras em uma posição fixa, com pouca versatilidade, pouca mobilidade, por exemplo, o ponta-direita joga na ponta-direita ou do lado direito. O Botafogo não tem isso, como o Fabiano falou brilhantemente. O Botafogo, ele aproxima... Mas o Luiz tá sempre ali, daquele lado. Não, mais ou menos. Não, não. Ele aproxima os caras. O Luiz, ele tem a liberdade de sair do lado para dentro e se movimentar no setor central do campo, junto com o Savarino, junto com a Almada. E aí, tá todo mundo perto do outro. Aí, triangulações, trocas de passe muito rápidas. E aí, ele tem laterais que têm muita profundidade. Agora, o Vitinho e... Pode ser o Marçal, pode ser o Teles, pode ser o Cuiabano pelo lado esquerdo. São caras que têm muita profundidade. Eles dão amplitude e atacam o espaço, sempre dando ao Botafogo essa oportunidade de virar o jogo. Coisa que o Marlon Feita faz com muita precisão. E aí, você preocupa o marcador. Porque quando joga numa linha de quatro, como o Palmeiras joga, como o São Paulo joga, você tem que ter uma mobilidade muito bem coordenada. E isso requer muito o retorno dos pontos. Isso aí. Porque aí você desgasta os caras, vai ver. Mas é interessante também o Botafogo ficar atento. Principalmente no meio campo, com o Marlon e com o Gregory, no Lucas. Que é um cara que tá acostumado a jogar jogos grandes. É um cara que tá acostumado a fazer gols importantes pro São Paulo. É óbvio que ele, sozinho, não vai fazer nada sem a ajuda dos companheiros. Mas é bom tá bem organizado. Atacar, pronto pra se defender.